De que me vale tudo isso se eu não vou ter mais você? Você já me mandou embora, só me resta agora te esquecer Mas isso é quase impossível Seus lábios marcaram os meus Você foi uma boa atriz Deixou a cicatriz no coração que é meu Sei que sou maturo, sou padrão e bruto Mas sempre te amei E você, boneca, me finge e peterca E a razão não sei Aonde, aonde está sua palavra que sempre me disse amar? Cadê aquele seu carinho que me deu todinho e resolveu tomar? O outro por quem me trocou Talvez seja melhor que eu De nada vai adiantar O amor que vai ganhar Será menor do que o bem Sei que sou maturo, sou padrão e bruto Mas sempre te amei E você, boneca, me finge e peterca E a razão não sei Sei que sou maturo, sou padrão e bruto Mas sempre te amei Mas sempre te amei E você, boneca, me finge e peterca E a razão não sei